Tô chegando, hein, Gisele? Ai, meu Deus, eu não tô acreditando que vou transmitir a minha cama, Brasil, Rodrigo Cifre. É que eu ficava aí. Agora ela resolveu que hoje eu tinha que vir pra cá. Eu falei, Gisele, tem certeza? Eu tive que convencer com todo um charme, todo um poder de... Sedução. Um negocinho, né? Um negocinho que a gente tem. Coloca uma música, uma trilha sonora. Você tá viking com esse cabelo, você tá selvagem. Tá selvagem, né? Quanto tempo tem que você não vai entrar na minha cama, não é? Falar isso, né? É, eu... Sabe o que a gente vai fazer hoje? Uma coisa que, assim, as pessoas acham que ficam mandando... Soltinho no meu canal aqui. Soltinho no meu canal. Já tão mandando, né? Mas conta, conta tudo pra eles. É coisa de Ariano, entendeu? Ariano já chega e quer mandar. E eu, como sou libriana, sou super... Fala tudo bem, tá de boa. Eu deixo, vai lá, Rodrigo. Mas olha só, a verdade é essa. Vocês ficam perguntando mil coisas pra Gisele e acham que ela nunca vai responder. Tô aqui, ó, no Instagram. Eu vou obrigá-la a responder as perguntas de vocês hoje. Primeira pergunta já de cara, você quer ver? Você quer começar com ela? Já de cara. Não, mas pra mim acho ótimo. Josi Grazielli. Josi Grazielli. Josi Grazielli. Beijo. Beijo. Na sua opinião, traição tem perdão? Depende. Se você tá namorando há dois meses, amor, dá um tchauzinho pra ele, né? E vamos viver a vida. Agora, se você... Pois é, dois meses é muito recente, gente. Aí já traiu, já... Até o ano, né? Tipo, oi? Aí já traiu, já tipo... Trai também, vai pra outra... Né? Não, não acho que trai também. Não acho que temos que pagar com a mesma moeda. Não, também acho que... Também falei besteira, é verdade. Mas assim, eu acho que depende muito da situação, depende do que você sente, depende de como foi a traição, em que contexto. Mas é que o fato de ser muito recente mesmo, né? Sim. Pra já atrair. Claro que... Não é que depois também possa atrair, não, né? É isso? Não, não, não é que depois, mas assim, por exemplo, se você está num contexto onde você tem muito tempo de relação, e aí você já tem questões, tem problemas, e de repente, do jeito que foi, você tem provas suficientes, por exemplo, pra entender que aquela traição foi uma coisa muito pontual... Mas existe traição pontual? É, por exemplo... Às vezes existe, às vezes, amigo, deixa eu te falar, eu acho que tudo depende, eu acho que depende de você sentir se realmente tem amor da outra parte. A gente sempre sabe, né? Eu não vejo muito perdão, porque assim, a gente acaba quebrando uma... Quebra. Uma relação de parceria, de tudo que acontece... Quebra. Que por mais que você perdoe e releve, você vai sempre lembrar daquilo, é igual uma coisa dita, né? Uma coisa que é dita, fica na sua cabeça eternamente, e eternamente você vai falar assim, pô, essa pessoa me sacaneou em algum momento, entendeu? Em algum momento, isso pode acabar voltando. E é o que você falou, se tiver muito recente, tem dois meses, tem até um ano, já traiu? Ah, gente, passa pra outra, né? É, é isso. Próxima pergunta. Próxima pergunta, aqui. Ih, Gisele, tá curiosa essa pessoa, né? E aí, Gisele, você já ficou com algum famoso? Já namorou com algum famoso? Já se apaixonou por um famoso? Pode dizer nomes? Muitas perguntas, eu sei. Muitas perguntas não, muita curiosidade. Ah, eu vou falar. Eu estou sentindo uma treta. Já fiquei? Já fiquei? Já me apaixonei? Houve caso. Tive uma troca recíproca? Houve caso. Mas eu acho que eu vou falar nome. Vamos falar? Vamos falar nome? No Brasil. Por que tem tanto tempo aí? Porque, pô, foi... Entendeu? Foi isso. Primeiro nome foi o... Aí, o segundo nome. Mentira! Você não sabia? Você não sabia? Você não sabia? Então, entendeu? O terceiro nome. Não, assim, gente, olha só, né? Muita gente não me conhece, mas assim, estamos trabalhando num ambiente artístico desde os sete anos de idade. Agora, olha só, os namorados sérios que eu tive, nenhum artista. Artista não vingou de relação. Não vingou. Mas tá respondido aí, né? Tá respondido aí. Vamos aqui nas outras perguntas. Porque esse cara fez uma pergunta, o Nicolas... Você viu o que o Nicolas respondeu, o Meloro José? Respondeu assim, sim, eu... O Nicolas tá ligado ali no ar. Ó, cuidado com o que vocês escrevem pra Gisele, porque o Nicolas passa ali, ó... Ficou chocada, o Nicolas, olha tudo no meu Instagram, gente. O meu maior stalker é o Nicolas. É o Nicolas e tem o Gilson. Gilson, um beijo pra você. Até eu já conheço o Gilson pelo Insta. Olha só, eu tô achando que o povo anda muito traído. Porque assim, tem muita... Muita mulher tentando. Muita mulher aqui pedindo traição. Tem perdão, gente. Mas, amores, podemos fazer depois um vídeo só sobre traição. Vamos? Vamos. Porque eu acho que é um tempo... Muita gente tá bombando, hein? Porque assim, tá bombando, hein? Brasil tá... Traído. Tá tendo que ter perdão aí. Temos mais perguntas? Temos mais perguntas. Bebe Reis. Já pegou seu filho em alguma situação embaraçosa? Com alguma garota sozinha ou com amigos? KKKKK. A gente tá quase entrando, né? A gente tá quase entrando até porque eu fiquei com dó dela porque eu sou mãe e já passei. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma